Meu Jesus Um instante perto de mim Todas as vezes que eu falo com ele Ele pode me ouvir Todas as vezes que eu falo com ele Ele pode me ouvir Meu problema eu conto pra ele Todas as vezes eu faço assim Oh Jesus eu só tenho vitória Ele não deixa eu andar sozinho Oh Jesus eu só tenho vitória Ele não deixa eu andar sozinho Muitas vezes o inimigo Se levanta Joga a pedra pra me atingir Me atingi Eu não tenho medo Meu Jesus é quem cuida de mim Me atingi Eu não tenho medo Meu Jesus é quem cuida de mim Meu problema eu conto pra ele Todas as vezes eu faço assim Oh Jesus eu só tenho vitória Ele não deixa eu andar sozinho Oh Jesus eu só tenho vitória Ele não deixa eu andar sozinho Muitas vezes o inimigo Muitas vezes o inimigo se levanta Joga a pedra pra me atingir Me atingi Eu não tenho medo Meu Jesus é quem cuida de mim Me atingi Eu não tenho medo Meu Jesus é quem cuida de mim Muitas vezes o inimigo se levanta Eu não tenho medo 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 Obrigado.